E aí Foi um prazer, foi um prazer assaltá-los Nos vemos semana que vem com o Gax Que bosta Tá bom, dia tá, dia tá bonito Eu abro a porta da esquerda e eu abro a porta da esquerda Não, eu da direita e você da esquerda, vá Posiciona-se Deixa aberta Vamo, 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 adianta E mora Ah, que merda Tô levando dano Tô levando dano aqui, aqui na frente Ah, eu tô fazendo o que eu posso, cês sabem disso Beleza, perdemos menos de coisas do nível de porra Perdemos dinheiro do carai Cara Sabe que não dá pra ser perfeito nisso aqui, né velho Depende de quantos asiáticos tem Vamo, 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 vamo Opa Ó o processo aí Por falar dos Dos amarelos Eita Porra Caramba, amarelo não Que racista Atrás Atrás, atrás Atrás Tô matando, tô matando, relaxa, relaxa, limpa a frente Eu vou na frente e o zero passa E não fica ninguém pra... Ninguém pra... Relaxa, eu tô cuidando aqui Esses homens gostosos que tão vindo aqui Vem, Graciano Vem, vem Vem Gente, eu tô levando um tiro Ah, tá aqui o cara Tá, me cobre aí que eu vou pegar o cara aqui da lateral Vocês também A gente colocou vocês aí pra vocês ficarem Quietos Está aqui, grita Aqui, entrando aqui Calma, eu tô sem Relaxa, relaxa Graciano Vem docinho, vem em mim que eu tô docinho Caralho, alguém tá atirando com uma coisa E tava fazendo FUINHU, FUINHU FUINHU Nossa É o supressor da 12 Aham Vamo embora Atrás, atrás Atrás não Atrás não Vai, vai, vai Corre, corre Vamo embora, corre filho Mas tô correndo, só tô levando dano, mano Atrás Vou abrir aí que eu vou pegar o L aqui atrás Beleza Ô L, ô L resistente Caralho, se o L é resistente eu não sei Mas tá chovendo um helicóptero usado É um policial ainda ali 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 Um policial ali no carro Tem não Então corre Socorro gente Vamo embora, tá morto lá já Tá morto lá já E pega uma troca de armas Tava trocando de armas e levei bala Tá, vem comigo na moto, eu localizo o carro Tu pega Não, segue o zero É, não, mas é mais fácil você tá vindo comigo na moto Mas tem que ir com todas as motos Não, só precisa montar Deixa eu botar, deixa eu comer lanche Deixa eu comer lanche também Eu tô com o coletivo máximo e tô sem lanche Ou vá de uma maneira diferente se quiser, mas essa vai ser a route mais segura Vamos pessoal Espera, deixa você subir aqui comigo Ah, sem pressa Vamos Agora eu te pergunto, por que eu tô de mochila? Vamos paraquedas Tá aí, a mochila Qual carro, qual carro, qual carro Ai caralhas Polícia Uau Vamos pegar a viatura Vai Stark Entrou Stark Não, por que tu parece a moto bem na porta Vai, entra, 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 entra Bora, entra Bora, entra Do outro lado, do outro lado Alguém Vai, entra Vai, vai, quem que tá tirando aqui na lateral? Vou morrer Vou morrer Vou morrer Come, come, come o inventário Já foi Já comei Lanche Alguém marca o lugar, por favor Eu, marco Tá bom, agora deixa eu mudar a droga da arma que eu tô com a merda da UZI Não, marca Eu marquei embaixo essa bosta Não marca o barco ainda, marca a estrada Tá na rodovia Eu acho que o carro da polícia é um pouco melhor Caralho, por que desmarcou, velho Tá Stark, vai reto aí Cuidado com os explosivos, tadinho com isso Cuidado com o seco Não mexe nesse explosivo A chance da merda é muito grande É só uma viatura bater na gente e a gente morre Desce aí, está, desce aí Desce aí, esquerda Vai Vou marcar lá agora É o lado do Zancudo, né? Então não precisa Viatura à frente Vou passar pela direita Bloqueio Opa Carro bugado Carro bugado Não tinha o que fazer Não tinha o que fazer Ah meu cacete Tá Cacete Vocês estão vendo que se não é culpa minha Relaxa Tá de boa Ah meu c**lhão Relaxa, tá de boa, vai em Vai em, vai em E aí tu recupera. É assim que eu faço. Tô tentando... Olha a vida, olha a vida. Ah, não deu. Ah, vai. Deixa dessa rua aí, tem retorno ali em cima. A vida de vocês tá boa? Eu tô tomado. Eu enchi agora. Eu enchi quase agora. Vou botar um colete. Que eu dou sem colete. É, eu só acho assim. Quando a gente chegar lá... Não vai dar pra descer aquele barranco com esse carro assim não, viu? Tá muito incontrolável. Dá pra perceber que o carro tá duro pra cacete. Não, quando a gente der uma foguinha... Que merda foi essa? Sei não, foi bala. Acho que foi por bala, velho. Putz. Ueli, Ueli. Nossa, tá muito longe ainda. Eu acho. Acho que se der pra pegar uma viatura seria ótimo. Uma outra ou um outro carro, não sei. Tem dois helicópteros aqui. Não, então... Agora não vai vir. Uma cola. Ainda não é... Atira. Atira, atira senão vai dar merda. Agora... Agora... Vamos tentar pegar essa viatura desgarrada que tá vindo aqui ou não? Não. Ainda não. Vamos tentar derrubar o air dele. Sobe aí, Star. Hã? Ah, tô com três pneus. Não, não é nessa rua não. Star, sobe ali pro posto de gasolina. Sobe ali pro posto de gasolina. Aqui? É, sobe aí na entrada do posto de gasolina. Vamos ver se tem um carro aí. Daí a gente volta. Não é nesse rio aqui no rio de cima, tá ligado? Cuidado não. Tem um ramo. Aí, aí, aí. Desce, desce, desce. Outro é quatro fortes, outro é quatro fortes. Vamos pegar o outro. Vamos no outro, vamos no outro. Vai, Cron. É. Entra, 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 entra. Pura, 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 pura. Relaxa, relaxa. Vai, 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 vai. Segue, segue a autoestrada aí no quarto. É o lado do Zancudo. Já é aqui. Já é aqui. Já é aqui. É a outra. Atrás, o L... Não é esse, filho. Tá marcado, tá marcado. Tá marcado. Esse tá melhor, Isai? Agora a gente tá parecendo o que filme é esse? O carro da minha avó, isso sim. É. Os irmãos cara de pau, não. Que filme é esse? Ah, meu Deus. Um vacio, doente. Tenta atirar sempre no motorista. Ih, minha laje, minha laje. A laje de vocês tá boa? Tô quase morto. Tá, só falta colete. Vou botar colete, vou botar colete. Tô quase morto. Vou botar colete aqui só pra segurar. Tô quase morto. Ah. Tô dando bem. Ué? Ah, puta que pariu. A granada falhou. Muito cuidado com a granada, velho. O que é que tá segurando uma granada na mão? Ah. T4. Cuidado com o T4. Cuidado com essas... O que é que é segurando? Espera? Relaxa, relaxa, relaxa. Espera a hora e daí tu puxa pra fora e remessa. Não fica segurando na mão que dá merda. Cai. É caramba, realmente não dá pra ser qualquer um pra segurar atitude. Senão a gente já estaria morto. Aí a gente desce. Tu sabe, né? Tem um barranquinho que a gente desce, a gente não vai pro mato. Aham. Vai indo, vai indo. Aí, aí, aí. Desce esse barranquinho aí na frente. Aí. Puxa. Sai da mãe. É.. Ok. Só ir com... Ai... Só ir... Tô com o C4 mais na mão que eu não sei oque. Vamos lá, computador, por favor aguenta, não trava não! Parou? Parou? Deixa que eu piloto Espera aí Tu jura que eu quero pilotar essa meia? Ele está fora de alcance Por que meu boneco sempre faz isso? Senta, senta, senta Senta, está Ah droga, eu estou pegando pelo lado Vai, 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 vai É só daqui até ali A vida de vocês está boa Só faltava o zero Olha lá, os caras meteram a porra do céu Hã? Eles meteram a bosta do Barton na... Acabou Ganhamos menos de um milhão Deixa vocês perceberam Ainda assim é bem mais do que a maioria ganha Que coisa horrível O Gratino está muito gay E tu também pateta Que bom Tchau 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 Tchau